Certo? Agora é o seguinte, a gente precisa alterar alguns detalhes aqui nessa página, por quê? A gente vai ter aqui um botão, eu tinha colocado aqui para testar, quer ver? Tinha colocado esse botão aqui, vou apagar ele para a gente fazer do zero aqui. Estava fazendo um teste para ver se ia funcionar, tá? Então vai ficar assim, a tela está exatamente desse jeito aqui. Agora antes, a gente precisa primeiro alterar esse imprimir relatório, por quê? A gente tem que alterar o valor desse parâmetro aqui, dessa ação aqui. Tem que alterar isso aqui, tá? Por quê? Essa ação aqui, imprimir relatório, ela está fixa aqui. Primeiro, então nesse input hidden aqui, a gente tem que dar uma id para ele. Qual que vai ser? Vai ser ação relatório. imprimir, tipo, tipo, por exemplo, por quê? Se a ação foi imprimir relatório user, vai continuar fazendo o que ele faz aqui. Que é o que a gente tinha construído na última aula. Consultar no banco, passar o atributo, tá? E redirecionar para a página, carregar os dados. Só que a gente não pode fazer uma cópia de uma página de relatório só por causa de um botão. O que a gente faz? A gente vai alterar, então, esse botão aqui. A gente vai alterar o tipo dele primeiro, para ele não submeter o formulário. Então, aqui, ó, nesse imprimir relatório, em vez de submit, vai ficar button, tá? E agora, aqui no onClick, no onClick, a gente vai fazer isso aqui, ó. Imprimir html. A gente vai criar essa função aqui, ó. Ponto e vírgula. Vamos criar essa função aqui, imprimir html. E a gente vai aqui, ó, dentro do javascript, vamos criar aqui essa função, imprimir html. O que esse cara vai fazer? Ele vai, ó, vai pegar document, document.getElementById. Cuida com maiúsculo e minúsculo, tá? Vai pegar esse elemento aqui, ó, do formulário, ó. Esse id aqui, ó, ação relatório imprimir tipo. Imprimir tipo. Vamos colocar aqui. O value dele vai ser igual, aspas simples, vai ser igual ao quê? Esse valor padrão aqui, ó, valor. A gente vai modificar esse valor aqui. Vai continuar sendo o mesmo, tá? Pra gente manter o efeito que acontece hoje, ó. Tá? E daí a gente vai pegar conjureCary, ó, asterisco, chaves, cifrão, a gente vai pegar esse formulário aqui, ó. Esse nosso formulário, que é o id dele, ó, formuser, o id dele, formuser, formuser.submit. Então, em vez da gente submeter pelo botão, a gente vai submeter com o JavaScript, mas antes a gente altera esse valor, porque a gente pode, daí, alternar, imprimir na tela ou imprimir em PDF. Certo? E qual que vai ser a ação do outro botão? A gente vai colocar, daí, um outro botão. A gente tem aqui, então, o botão de imprimir relatório. Vamos copiar esse botão aqui, ó. Copiar ele. E vai ser, agora, ó, imprimir PDF. Vou colocar aqui, ó, imprimir PDF. Tá? Então, a gente vai ter uma outra função aqui, agora, imprimir PDF. Quando a gente clicar nele, um clique. Então, aqui vai ser o quê? Uma uma function imprimir PDF. Que vai fazer o quê? Vamos copiar esse código aqui de cima. Ele vai trocar, basicamente, ele só vai trocar, tá, gente? Só vai trocar esse valor aqui do campo do formulário. Que vai ser, ó, imprimir relatório PDF. Certo? Se a gente for testar ele, vamos atualizar aqui a nossa página. Vamos colocar um breakpoint aqui, ó, nosso servlet usuário. Aqui no nosso do get. Vamos pegar aqui, ó, essa ação aqui, ó, no do get. Ó, clicar aqui no imprimir relatório. Ó, clicar aqui. Aí, essa ação, ó lá, vai ser imprimir relatório user. Vai fazer a mesma coisa que é hoje, ó, imprimir relatório. Se eu clicar aqui nesse imprimir PDF, ó, ele vai cair aqui. E vai, ó, imprimir relatório PDF. Então, aqui, a gente está mudando essa, esse tipo aqui do botão, ó, tá? Que ele vai para o ação. É porque lá na servlet, ele pega pelo ação, então, o valor que tiver nele, vai passar para a servlet. Ele pega aqui, ó, name ação. que é o que ele está pegando aqui, ó, parâmetro ação. Tá? Então, a gente altera esse valor aqui, ó, com o JavaScript. A gente tem os dois JavaScript, as duas funções JavaScript fazendo essa alteração de valores. Então, daí, a gente consegue alternar. Tá? O que a gente vai fazer? Lá embaixo, lá embaixo, onde a gente tem esse método aqui, ó, que é o imprimir relatório user, a gente vai pegar essa linha aqui, aqui onde ele fecha, ó, tem mais uma condição, tá? Cuida para fechar certinho aqui, as chaves. E daí, a gente vai ter, ó, imprimir relatório PDF. Vamos passar aqui, ó. Então, se for o relatório PDF, agora a gente vai trabalhar esse código, tá? Então, o de cima aqui é o modo normal de antes, e agora a gente vai fazer impressão em PDF. O que a gente vai fazer? É a mesma coisa que a gente estava fazendo aqui, ó. A gente tem que pegar os parâmetros, temos que pegar os parâmetros de data, fazer essa verificação, ó. se as datas foram informadas, vou colocar aqui, ó, mais uma chave. Cuida para fechar a chave certo aqui, tá, gente? Se não, tá? Agora a gente precisa o quê? A única diferença está aqui, ó. É um lista de model login. Aqui, ó, model login. A gente pode iniciar ela como NULL. Iniciar como NULL. Então, se for data, se tiver a data, a gente vai fazer o quê? Essa consulta por data aqui, ó. Se não tiver data, né? A gente vai fazer essa consulta aqui, ó, por todos, ó. Se não tiver a data, né? Então, vai ser o quê? Model login vai ser igual consultar sem levar em consideração a data. Agora, caso tenha realmente as datas, daí a gente vai fazer o quê? Igual, é a mesma consulta de cima aqui, ó. Passando as datas. É o mesmo, é o mesmo código aqui. Ó. É o mesmo código. Só que, a diferença é o quê? Agora, eu tenho que pegar o meu ByteArray, que é o quê? Meu relatório, que vai ser igual o quê? O new report útil, aquela classe que a gente fez, do report útil, ponto, que é, ó, geral relatório, passando aqui a minha lista de dados, minha lista de dados, que é o model login. lembra que aqui é o nome do relatório, então a gente tem que passar esse nome aqui, ó, do Jasper, ó, sem o ponto Jasper, tá? Vou passar aqui, ó. É relatório usuário, eu escrevi errado aqui, tá? Mas a gente tem que passar o mesmo nome aqui do Jasper, ó, sem o ponto Jasper, tá? E aqui a gente passa o, esse servlet context, vamos ver de onde que eu vou pegar ele. Acho que é do request. Apesar que aqui tem até um método que retorna esse getServletContext. Ele até fez um autocomplete aqui pra gente, ó. getServletContext. Mas, se eu não me engano, ele tem um request também, request.getServletContext. Vamos fazer assim, ó, por causa da requisição, tá? requestServletContext. Pronto. E agora, vocês lembram como é que a gente passa daí esse relatório pra fazer o download? A gente tem esse exemplo aqui em cima que a gente fez, que é exatamente essa linha aqui, ó. Tá? Lembra dessas linhas aqui? Dessas duas linhas? lá do nosso download da foto. Agora a gente vai fazer um download de PDF. Então, vamos vir aqui em copiar pra ficar mais fácil. Tá? Basicamente o quê? O file name vai ser o quê? Arquivo .pdf, né? Então, a gente pode apagar esse código aqui que não necessita mais. E o write aqui, ó, a gente vai imprimir direto daí o nosso relatório, ó. Pronto. Se não der nenhum problema, com certeza vai funcionar certinho agora o nosso relatório, tá? Vamos startar. Então, aqui a gente seta a resposta e seta o arquivo do relatório. É pra ele baixar, tá? Vamos acessar aqui o nosso projeto dos começos. Aqui, ó, admin, admin. Vamos aqui um usuário. Vou tentar imprimir ele aqui, ó. Imprimir PDF. Ó, ele vai cair aqui já na ação de imprimir PDF. Vamos habilitar esse breakpoint. Vou dar um F8. um redirecionamento, né? Ah, não. Aqui ele tá pedindo um redirecionamento, né? Aqui ele recarregou. Não pode. Não poderia recarregar. Vamos ver o que aconteceu aqui. A gente fez aqui o ação. A gente tinha feito o ação. O download, dessa forma. E agora o nosso imprimir PDF parece que não funcionou de primeira, né? Não quis funcionar de primeira. Vamos ver. Eu acho pra esse botão aqui Vamos ver. Eu imprimi. Ok. E esse daqui eu não posso acho que eu tenho que fazer um retorno e falso quando eu for imprimir PDF. Certeza. Vamos aqui na esse onclick fazer aqui um retorno e falso. pra ele não ter esse recarregamento da tela. Vamos ver. Vamos ver se vai ser isso. Entrar aqui o relatório de usuário e imprimir. Bem, não teve recarregamento da tela, né? Será que ele executou aqui o nosso código do PDF? Vamos ver se ele está caindo aqui nesse imprimir relatório PDF. Vamos ver. Vou colocar um breakpoint aqui. Vamos ver se ele vai cair lá. Não. Não. Ele não está fazendo o submit. vamos tirar daqui desse imprimir PDF. Vamos colocar ele aqui, ó. Depois que ele faz aqui esse... Vamos dar um retorno e falso. Depois que ele faz o submit e dá um retorno e falso. Vamos contra F5. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver. Imprimir relatório PDF. Vamos ver se ele vai baixar o PDF. Não. Que estranho. É, vamos ter que achar agora uma solução aqui. Porque eu estou setando a resposta, só que agora ele está redirecionando, né? Que estranho. Se eu tento... Vamos ver. Vamos tentar manter na mesma tela aqui. Mas acredito que não... My webpp principal real user. Vou tentar manter na mesma tela. Mas acredito que se tem esse redirecionamento acho que ele não vai funcionar. Que engraçado, né? Que o nosso... O nosso botãozinho... o nosso download de foto aqui funcionou perfeitamente, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. aqui imprimindo corretamente, mas o imprimir aqui... não. Ele deveria pelo menos retornar para a mesma tela, né? Vamos ver o que está acontecendo. É o PDF. É o PDF. Vamos voltar aqui. Vamos ver. É o PDF. Vamos ver se ele vai cair lá naquele código nosso. PDF. Trouxe aqui, ó. A lista. Trouxe todos. Ah! Entendi, entendi, entendi. Agora entendi. Opa! Agora entendi, ó. Ele só entrou aqui, carregou a lista, mas não fez nada. Não fez nada. Porque eu tinha que colocar esse bloco aqui, ó. Esse relatório. Ó, não precisa redirecionar mesmo. Essa linha aqui do relatório e colocando o PDF na resposta, tem que ficar fora. Ó, se informou datas, faz essa consulta. Senão, faz essa consulta com datas. Mas, esse meu código aqui, ó, ele fica fora desse C, senão. Por quê? Independente se ele vai entrar na condição ou não, ele vai carregar a lista. Ou ele executa o SQL sem as datas, ou ele executa o SQL com as datas, tá? Dentro do meu, da minha condição de imprimir PDF, certo? Aí eu gero o relatório e jogo na resposta. Certo? Então, vamos lá. Acho que agora vai funcionar. O meu... Vamos deixar assim mesmo. O retorno e falso. Vamos acessar aqui o projeto. Admin, admin. Admin, usuário aqui. Vou tentar. Imprimir o PDF. Olha lá. Carregou os dados. E agora sim ele vai, ó, ele vai gerar o PDF. Demora um pouco. Talvez ele dê uma travada até. Mas quando a gente está debugando, olha, ele deu uma exceção aqui, ó. File not found. Ele não está encontrando aqui o nosso relatório. Real user.jcp.jasper. Vamos ver se nesse caminho aqui, ó, esse caminho aqui, ó, do relatório, vamos ver se ele realmente está certo. Vou pegar aqui, ó, meu computador. Vamos ver se o caminho aqui, ó. Ele não está encontrando. Mas eu acho que eu sei porquê. Eu acho que a gente colocou nossos relatórios numa pasta errada. A gente teria que ficar dentro desse... Dentro desse meu web app aqui. Ou aqui dentro, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos parar. Vamos copiar esse relatório aqui, ó. Vamos colocar primeiro aqui dentro do... Do web app. Dar um botão direito. New. Vamos criar aqui, ó, folder. Vamos escrever a mesma pasta, ó. Relatório. Vamos copiar esses dois relatórios para cá, ó. Aqui para o... O relatório que a gente criou. Pronto, está aqui. Vamos dar um project clean. E vamos executar. E vamos ver se ele vai achar nosso relatório. Se ele achar nessa pasta aqui, ó. Então, daí a gente apaga esse relatório que a gente criou. Que daí a gente criou na pasta errada. admin e admin. Admin. Vamos lá. Usuário. Vou clicar aqui. Tá. Deu um erro aqui, né? Field value class. No search method. Então, vamos lá. Conseguiu, tá? Ele conseguiu achar... Um class ponto. Class ponto. Estranho, né? Class model login. Ele conseguiu achar, pelo menos... Pelo menos ele conseguiu achar aqui... Nosso relatório aqui dentro dessa pasta aqui, ó. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos apagar esses relatórios aqui, ó. Que a gente criou. Então, ele conseguiu achar aqui dentro. Vou dar um ok aqui. Vamos apagar essa pasta aqui. De relatórios. Essa pasta aqui, ó. Relatórios. Não fica aqui. Vamos aqui, Adão, Delete. Vamos entrar dentro do projeto. Java. Relatórios. Vamos deletar ela. Tá? Tô com o Jasper aberto aqui, ó. Por isso. Deixa eu fechar o Jasper. Agora apaga esse relatório. Pronto. Contra F5. Pronto. Então, ele encontrou aqui, ó. Aqui é o lugar certo. Só que, pelo jeito, ele tá com um probleminha agora, né? Ele foi gerar o nosso relatório. Bonitinho. Vamos ver. Passa a lista de dados. Passa o nome do relatório. Ponto Jasper. Caminho do Jasper. Parâmetros. Os dados. Seria isso. Vamos lá. Então, vamos abrir o nosso Jasper aqui. Abre aqui o JRXML, que é o arquivo fonte. E vamos ver qual que é o problema. Dá um OK aqui. Espera ele abrir o relatório. Compila ele aqui, ó. Pra gente ver se ele vai compilar o relatório no lugar certo. Vamos ver onde é que ele vai abrir esse relatório. Mas ele demora um pouquinho. Research. Design. Eu queria que ele não tá mostrando aqui agora onde ele tá compilando esse relatório. Que foda. Acho que deve ser por causa do Windows, Show View. E o outro... Vamos ver se é a aba de Error Log. Vou tentar limpar essa aba aqui, ó. Vou tentar dar um Compiler. Qual que é a aba que mostra o... A saída dele? A gente não tá compilando aqui, ó. Não tá. Não tá. Windows, Show View, Out, Output Line. Não, não é Output Line. Tá estranho aqui agora, né? Não tá abrindo. Parece que não abriu de forma certa. Vou tentar fechar aqui. Vou tentar abrir de novo. O JRXML aqui. Vamos ver se ele vai abrir certo. Tem que executar essa compilação aqui, ó. Ah, agora sim, ó. Só foi fechar e abrir, ó. Então, ele tá executando a compilação lá na pasta certa agora. Então, agora a gente pode mexer nele. É o seguinte. Por que que ele... Vamos ver aqui se... Vamos ver aqui se... Filters... Eu acho... Aqui, ó. Acho que é por... Esse class aqui, ó. Ele deu um erro de class pra gente. Então, com certeza, deve ser esse campo de class aqui, ó. Class. Deleta. Vamos deletar ele. Vamos compilar. Vamos vir aqui no projeto, ó. Dá um F5 no projeto pra ele identificar essas mudanças. Dá um clean. E executa. Então, vamos lá. Vamos acessar o projeto. Admin, admin. Ah, usuário. Tentar imprimir. Pronto. Tá aqui, ó. PDF. Aí, ó. Pronto. Só a data de nascimento que... Não veio nenhuma, né? Talvez porque tá nu no banco. Mas, pelo menos, ó. Relatório de usuário. Veio aqui o nome deles. Relatório de usuário. Data de nascimento que não veio nada. Então, o problema era o quê? Era aquele campo de class que tinha aqui. Nessas fields aqui, que são os campos. Aquele ponto class. Tava dando erro pra gente. Tá? Então, essa pasta aqui onde vocês vão colocar o relatório. E sempre cuidem com o campo de class, tá? Que foi o nosso último erro. Então, vamos lá. Esse nosso relatório aqui, vamos ver se ele consulta. Olha, ele não tá consultando a data. Esses dois... Olha, ele não tá consultando a data pra gente. Entendeu só? Por isso que vai tá nu no relatório, ó. Então, vamos colocar, ó. Sete ponto data de nascimento. Aqui, ó. Resultado ponto get date. É o quê? Data. Nascimento. Tanto que nesse campo aqui... Vamos ver se tá assim no banco de dados mesmo. Data nascimento. Pra ver se a gente tá pegando certo. Curso. Tabelas. Data nascimento. Tá aqui, ó. Viu? Data nascimento. Então, a gente tem que colocar também, né? Essa mesma linha aqui. Que o nosso servlet do usuário, né? Tem esse método aqui. A gente acabou de colocar. E tem aquele outro que a gente criou aqui embaixo também. Que são com outros parâmetros. Também tem que passar a data aqui. Certo? Então, vamos executar. E vamos testar. Ver se vai pegar a data agora. Iniciar aqui o projeto. Admin. Admin. Usuário. Liga aqui, ó. Imprimir. Baixou aqui o PDF. Tá lá, ó. Tá aqui a data aqui agora. Data de nascimento. Tem que fazer alguns ajustes ainda, né? Vamos ver. Por exemplo, se a gente colocar aqui uma data aqui agora. Vou tentar colocar uma data aqui lá do começo de janeiro até fevereiro. Vamos ver. Imprimir. Ó, o resultado já deu diferente, né? Então, quer dizer que ele tá filtrando e recebendo o campo de data. Ou a lista de datas. De usuários com as datas, né? Aqui no nosso... Esse campo aqui de data, ó. Dá um botão de data de nascimento. Existia. Vamos ver se a gente consegue achar os parâmetros. Aqui em properties. Vamos ver se tem um campo só de data. Faz tanto tempo que eu não mexo. Tem um campo de data aqui, ó. Componente elementos. CurrentDate. Time. Vamos ver se eu acho aqui. Botão direito. Copy. Show properties. Data de nascimento. Aqui, ó. Uma das coisas que tem pra gente fazer é o seguinte. Deixa eu diminuir aqui a ideia pra vocês poderem ver. Aqui, ó. Vai aparecer aqui pra gente. Tá? Botão direito. Ele tem algumas funções aqui, né? Vamos ver. Botão direito. Ou então, dois cliques aqui, ó. Não. Clica. Ele vai aparecer aqui, ó. Teste fill de data de nascimento. Aqui, ó. Branco se for nulo. Também tem um padrão também. Vamos ver se esse padrão... Ah, aqui, ó. Aqui tá o padrão. Um patenor. De data. Aqui. Tava escondido, ó. Pattern, né? Tem aqui, ó. Padrão. Tem aqui, ó. Data. Aí vamos colocar... Esse padrão aqui, ó. Aqui tá... A gente só inverte aqui, ó. Dia. Dia. E aqui tá o mês. Pronto. Ano. Pronto. Compila. Vamos ver se vai dar tudo certo. Belezinha. Se dá dois cliques aqui de novo... Não, aqui ele vai abrir aqui em cima, né? Tem aqui, ó. Propriedades. Vamos ver o que tem de expressão aqui. Não, aqui não tem que a gente mexer. E esse daqui, ó. Branco se for nulo. Pra ele não escrever nulo, tá? Marca essa caixinha aqui também. Salva o nosso relatório. Compila. Vem aqui no Eclipse. Dá um F5 aqui no projeto, ó. Dá um Project Clean. E executa. E executa. E executa. Porta ocupada. Para o servidor executar de novo. Ela é pra ele trazer formatado o nosso relatório, tá? A data de nascimento do nosso relatório. Vamos aqui. Vamos logar. Vamos logar. Relatório. Imprimir PDF. Baixou aqui o nosso PDF. Tá lá, ó. Tá formatado daí. Com dia, mês e o ano. Ficou melhor, né? E onde não existia, em vez de escrever nulo, ele ficou branco aqui. Dá aqui no acimento. Dá pra melhorar. Dá pra gente começar a desenhar, né? Por exemplo, aqui. Quer ver? Dá pra gente colocar um... Alguns componentes daí. Um frame, por exemplo. Um frame, não. Dá pra gente colocar uma imagenzinha, um test field. Acho que era um frame mesmo. Vou tentar arrastar esse frame aqui, ó. Dentro do Column Reader. Vamos abrir ele. Ó, se ele ficou em vermelho, diminui o tamanho dele pra ele ficar verde, tá? Vamos arrumar aqui. O tamanho dele. Vamos colocar... Vamos colocar uma cor nele. Back Color, Background. Vamos ver se a gente acha aqui. Border, Detail. Back Color aqui, ó. Seleciona Back Color. Back Color dele tá branco. Vou colocar aqui um cinza. Bem fraquinho. Não ficou? Dá pra ter ficado. Back Color. E daí a gente joga ele, ó. Joga ele pra trás. Vou dar um botão direito nele aqui. Vou jogar ele pra trás. E aqui a gente arrasta os... Dá pra diminuir ele, quer ver? Pelo jeito ele não tá pegando a cor aqui, ó. Pera aí. Ele tinha que ter ficado cinza. Não tá ficando. Back Color. Ó, um Back Color aqui. Cinza, mas não tá ficando. Vamos ver. Free Layout. Não. 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 Ah, aqui, ó. Tem um transparente aqui, ó. Por isso que não tá aplicando, ó. Desmarca essa caixinha transparente. E joga ele pra trás. Só que tira a transparência dele. Tira a transparência. Não tá dando certo, né? Vou arrastar aqui esse componente. Tem que jogar ele pra trás. Cadê? Tem a opção de jogar ele pra trás. Ah, Order. Ah, aqui, ó. Send Back. Ah, agora sim. Vamos ver. Order. Send Back. Isso, ó. Daí o campo nome. E data de assinamento tá na frente dele. Agora a gente diminui ele um pouquinho. E essa linha aqui do Reader, ó. Dá dois cliques nela e pronto. Aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter tipo um cabeçalho meio acinzentado, tá? Ó, compila. Vem aqui. Dá um F5 no relatório. Roda de novo. Parado. Estava ocupado o servidor. Estartado. Deixa eu parar ele. Dá um Contra F5. Dá um Project Clean. Executa. Vou mandar o Projeto. Usuário. Vou imprimir em PDF. Pronto, ó. Ele ficou aqui, ó. Destaque. Tá? É meio complicadinho, mas depois vocês pegam o jeito. Dá pra colocar, tipo, também uma outra coisa. Dá pra gente colocar uma data no relatório também. Por exemplo, a gente pegar aqui, tipo, um sumário, ó. Aqui, adicionar essa banda aqui de sumário. Pra gente colocar assim, por exemplo, ó. A data que foi imprimido o relatório, ó. Bem aqui no final. Vou pegar aqui a propriedade dela. Vou pegar aqui o... Um pattern. Padrão que eu quero. Essa data. Vou pegar aqui esse padrão. Uma data. A gente coloca aqui, ó. Dia. Mês. E o ano. Tá? A gente pode, por exemplo, a gente fizer assim, ó. Clicar duas vezes. A gente pode concatenar, tá? Mais. Ó. Impresso em. Tá? Daí a gente consegue... Vamos aumentar aqui esse campo. Aí você salva. Compila. Dá um F5 aqui. Dá um Project Clean. Para aqui o servidor, né? Que ele tava rodando. E roda de novo. Vamos lá. Admin. 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 O relatório. Tá aqui, ó. Impresso em. Aqui ainda tentou colocar um dia aqui ainda, né? Meu Date. Vamos ver o padrão aqui. Mudou o padrão. Date. Dia, mês e ano. E o Date. Depois a gente vê. Ele tentou ainda escrever ainda aqui. Na verdade, parece que não pegou o nosso padrão, né? Tá? 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 Date Time. Vamos ver o Date. Deixa eu deixar assim mesmo. Padrão. Impresso em. Dia, mês e ano. Bem, era pra estar certo, né? Sempre fiz assim e funcionou. É. Esse padrão aqui não funciona. É pra ter pego, né? Então, é isso, tá? A gente tem que ver também como que a gente vai criar um... Um sub-relatório, tá? A gente vai ter que criar um sub-relatório na próxima aula. Por quê? A gente tem agora a opção do quê? De imprimir o usuário e os seus telefones, tá? É um relatório tipo um pra muitos. Isso é muito útil, tá? A gente vai fazer isso na próxima aula. Então... A gente vai ter que ver tudo.